Olá a todos, meu nome é Rita de Cássia Fonseca e trabalharemos na disciplina de Elaboração e Análise de Projetos do curso Tecnólogo em Gestão Pública. Os projetos nos possibilitam analisar profundamente todos os fatores e as variáveis que são inerentes aos estudos exploratórios específicos, visando apoiar a tomada de decisão. Outro ponto importante de projetos é no que diz respeito ao papel para a sociedade e para o crescimento do país. Mas com base em quais aspectos os gestores públicos tomam decisões no ambiente econômico e político com incertezas? Algumas possibilidades de respostas serão abordadas a partir de agora. Nesta nossa disciplina, trabalharemos em quatro unidades, utilizando o livro-texto do professor Claudinei Jordão de Carvalho, que estará disponível para vocês na plataforma Mudo. Esse livro é dividido em quatro unidades, em que na unidade 1 trata da introdução do estudo dos projetos, como são utilizados os projetos na área pública, também são apresentados um pouco de história sobre os projetos e os conteúdos presentes no projeto, assim como o seu ciclo de vida. Na unidade 2, vai tratar especificamente da elaboração dos projetos, então do seu escopo, da definição das unidades e da estrutura analítica dos projetos, a definição das procedências das atividades, assim como o cronograma e diagrama de dependências. Também é trabalhado o método do caminho crítico ou o PERT-tempo e o PERT-custos. Na unidade 3, será analisada a avaliação dos projetos. Então, tudo o que é tratado na unidade 2, a partir da unidade 3, será analisada ou será feita a avaliação dos projetos, como os custos e despesas futuros do projeto, risco e retorno, a análise de projetos alternativos, técnicas quantitativas para avaliação dos projetos e o excedente do consumidor. Por fim, na unidade 4, serão analisadas a administração dos projetos, em que são tratadas a organização e a equipe dos projetos, o planejamento e o desempenho dos custos. Então, a nossa disciplina será elaborada nessas quatro unidades. Vamos lá? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto